A Dani tá dando presente dos Estados Unidos pra todo mundo E velho, o mais legal de tudo Que o Coronado tá fazendo uma massagem relaxante com a Tirene E eu vou estragar tudo hoje, mano Hoje eu vou lá, mano Vê se é forte, tá? Não, eu já tô filmando pra não ser boiado Mano, cola aqui que eu vou sair atirando todo mundo lá Já começa O bagulho vai ser muito massa E eu só vou parar pra não realmente ver um cabroco irritado Vem cá, hein, sério, não Eu achei bonito Eu achei o melhor prazer Gostou? É que essa tia brinquedo tinha que parar Ai, 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 ai Ah, não Ah, porra, tia, que é isso? Que é isso? Viado, o Gui passou correndo O Gui passou correndo O Gui vai pegar a arminha dele, a arma do Gui é forte, velho Mano do céu Fui lá, deu um pipoca com todo mundo Mano, o mais legal dessa arma aqui, rapaziada Que não é aquela arma convencional que faz assim, ó Sabe, ó Ela dispara Sabe? Mano, não é É, realmente ela é elétrica, ó Tá ligado? O bagulho vai Pou, 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 pou Essa arma, mano, eu comprei pela internet Demorou um mês pra chegar Eu comprei na China isso aqui Não vende no Brasil Então, mano, respeita a minha arma elétrica, meu parceiro Agora eu vou lá, mano Atazanar o Coronado A gente tava gravando um vídeo Se você... Ó o vídeo que eu vou gravar Dá rec aí Dá rec Tá vendo o vídeo que eu tô gravando? Você tá vendo o vídeo que eu tô gravando? Vai Tá vendo o vídeo que eu tô gravando? É esse vídeo que eu tô gravando, ó É esse aqui Vai 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 Toma Toma Vai Eu tô trabalhando Eu tô trabalhando Tá vendo? Esse é o vídeo que eu tô gravando, tô curioso Vai que o bagulho é elétrico aqui, meu parceiro Tá acabando a água, tem que encher Rapaziada, eu tava ali, mano Pegando a GoPro Que agora o massacre vai começar Aí chegou a Dani O que que você tá gravando? Toma Toma Nossa, Leozinha, tá maluco Nossa, você tá igual a filha da puta Nossa Nossa E aí Aqui nos outros Aqui não Aqui Vamos conversar? Vamos conversar Converso com você Oh, 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 levantou aqui do seu funcionário Conversa Conversa Equipe nobre O que é isso? Eu e a equipe 9 estamos zerados. Estou com o seu nos outros. Demorou, demorou. Epa. Fez treinar, mas tem aqui. Vou pegar o Márcio, Márcio chegou agora. O Márcio tem zé. Só vai de uma vez. Você não tem vez não, meu parceiro. Se fudeu. Mas ele se machuca de verdade, ó. Ai, 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 ai. Para, fila da puta. Nossa, diferença, hein, Márcio. Tem rão, hein. Dá cara ao teu comédia. Eu vou pegar você. Que mozinho. Ele saindo pela janela. Viado, ele tá lá já. Toma! Eu dei primeiro, morreu. Morreu, morreu. Eu dei primeiro. Ai, minha cara. Mano. Parou. Nossa. Viado, olha as marcas, olha as marcas. Olha as marcas. Essa dói muito, mano. Olha as marcas. É nada a ver com a treta. Deu uma irritadinha? Parece que deu, né? Deu. Falou, Marcio. Frega! Falou. Espera, vale, salve. São pelo lado de fora. Vai. Vai! Vai! Ai, meu, Viado! Eu acho que você se fodeu. Uou, o que é isso? Meu, que é isso? O que é isso? Pelo amor que Deus! Porra, Viado, Viado. Não, 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 não! Não, Viado, pelo amor que Deus! Não, não, pare. E aí, aê! Rebeta! 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 Ai, ai, ai! Cara, oi porra! Aê, tu se frutu, vendo? Aê, aê! Aê, aê! Ai, viado, levei tanto tiro, mano. Viado, esse cara se armou, aconteceu isso. Nossa, mano. Levei muito tiro, muito soco na cabeça, tô tonto. Ai, a água perdendo munição. Viado, esse cara tinha uma ganhose. Mano do céu. De verdade mesmo, levei muito tiro, mano. Essa arminha do Guidoim demais. Essa peca. Ai, deixa eu respirar, eu cremei. Nossa senhora. Mano, de verdade mesmo, tô ferrado. Como que eu desço lá? Deixa eu ver. Se rende, desculpa, e é isso aí. Já revelou. Mano, tô com pouca munição, vamos carregar a água. A gente vai jogando a pele com medo. Me fechei. Fala, rapaziada. Eu vou ir no meu banheiro, Dani. Eu só vou carregar. Eu só vou pegar um papelzinho. Pode? Pode. Eu vou secar. Eu tenho um pouquinho ainda. Não, você já foi humilhada. Você quer ser um pouco mais? Não, tô de boa. Rapaziada, o mais legal desse bagulho, é que ele suga a água. E eu preciso acarregar por aqui, ó. Você era? Aham. É do bruxo. Olha quem encheve. Olha aí, Luiz. Olha, ele é um sugador. Quer ver? Alô, chegou a pular aqui, ó. Ele suga. Vou colocar aqui, ó. Ah! Mano, que desgrama. Vou colocar por aqui mesmo. Vou mostrar a tecnologia da minha arma. Você revoltou? Me molhei todo, parece que eu me enchei. Oxi, passou dor correndo aqui, mano. É, bloco. Parece que eu não pego não. Mano, de verdade mesmo. Vamos pro coronar? Quero mão na cabeça. Quero mão na cabeça. Mão na cabeça aí. Ó, vamos dar uma oferta. Vamos dar uma oferta. Freguei, ó. Não, você começa. Quê? O que foi isso? O que foi isso? É que vai estar indo ali, ó. Eu não falo muito, porque eu não gosto de falar muito, mano. Conversar com você mesmo. Você consegue pedir do assalto. Eu ouvi. Meu cheiro de neguinho. Eu não tô entendendo nada. Fala de neguinho. Eu tento escapar de um assalto. Eu falo assim. Ó, não se mexe. Aí eu, assim, na minha cabeça, viado. Eu falei assim, mano. Eu vou fazer igual o Silvio. Eu vou fazer assim. Vou chutar, mas ele vai cair e tal. Ó o que aconteceu. Fiz assim, ó. Morreu. Morreu. Ai, minha cabeça, tô doendo. Ó, Renato, Renato. Céu. Vem que é o meu vídeo. Eu não fiz o vídeo. Ai, mano. Você foi bombardeado. É, mano. Fui, fui. Mano, olha. Tô todo tacado as coisas. É legal, hein? É legal, né? É elétrica, mano? Puta, mano. Eu nunca tinha visto uma elétrica. Não, não é o ninguém. Deixa eu ver essa sua. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver ninguém. Sabe que tudo que eu falo é o culpo. É isso que eu falo. Olha que bagulho é o que, mano. Legal, né? Quanto custa. Só mandar um skitão. Tô com a câmera, né? Acho que nem ele sabe o que ele falou aqui. Mano, tá vendo essa arminha na mão dos outros? O que que acontece? Olha, deve ser gravado. Ah, é, você vai... Não, 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 não. Olha o paralho. Olha o paralho. Não, não. Tô indo. Tô indo ali. Não, tô indo o paralho. Quebra, 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 quebra. Tô indo lá. Tô indo lá. Não vou te preparar. Certeza. Certeza. Ó, não reage a um assalto, hein? Tomou. Ô, Boto. Boto. Que que o Coroná tá fazendo ali? Mano, ele tá fazendo um bagulho com a Irene de estética, mano. Eu não sei. Um bagulho, um lama milagroso, um bagulho assim. É verdade, cara. Ô, alguém sabe o que o Coroná tá fazendo ali? Viadagem. Não, o que que... Vamos ali? Março. Vamos lá. Março. Vem. Vem atiçar. Rapaziada, o Coroná do, ele tá fazendo um bagulho de relaxamento. Tirene. 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 Coronado, que porcaria é essa que você tá fazendo no horário de trabalho? Vai, que merda é essa? Vai, que merda, vira um outro, mano. Vamos lá. Vai, que merda e vai trabalhar. Vai lá. Entra lá. O que você tá fazendo aí, Coronado? Eu terminei, pô. Isso aí, Irene. Você tá barbando? Pô, menino, eu terminei. Pô, joga ele na piscina, joga ele na piscina. Eu terminei. Ó, eu sou a sua mãe. Tirene. 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 Relaxante? Empurra na piscina, Márcio. Era relaxante, Coronado? Empurra na piscina. Terminou ainda. Tirene ignorante. Que porra, né, Coronado? Eu não tô vendo. O que que é isso, Coronado? Você vai pagar, porque isso aqui tinha que agir 40 minutos. Vai ver, Rô, viado. 40 minutos e eu tenho que agir na cara dele, pra ele tá gastando o meu dinheiro com o trabalho, assim, ó. Ele não tá em horário de serviço. Ele não tinha pegado folga? Vai, pô. Caralho, ia. Fleteou a piscina. Nossa, velho. Quem que empurrou ele? Não sei, ele caiu? Caiu sozinho. Ele esbalou. Oi, Zé, vamos trabalhar, Zé. Não foi eu, não. Não foi. Não foi, não foi roupa. A câmera vai mostrar. A câmera vai mostrar. A câmera vai mostrar quem porra é. Eu tô com a mão sequinha. Pô, eu vou lá falar pro Elton que você cagou na piscina. Vou lá falar pro Elton. Caralho, velho. Olha aí, biado. Que isso? Coronado, no ar de trabalho, ó. Você tava de folga, cara. Que de folga? Ah, porque o Léo tava brincando ali. Brincando, Léo? Você tava brincando, Léo? Que do caralho. Vai, Léo, colocar roupa pra trabalhar. Só faço, cara. Por isso que eu não vou fazer de novo. Vai. Vai. Agora ele ficou com ra... É, o seu conselho pediu a conta. Eu também. Ele pede daí, vai... Ah, esse funcionário tinha direito todo dia de ter um massagista aqui pra ele. Eu só vou... Eu quero ter seu funcionário, então, né? Ah, é isso. Vai quebrar a firma, assim, ele. Não quer contratar eu, não? Não quer contratar eu, não? Não quer contratar eu, não? Não quer contratar os vídeos de YouTube, porque esse funcionário fica amoxiculado? Eles vão ficar contentes, eles vão trabalhar dobrados, viu? Ah, vai. É, se o coronado pedir a conta, ele vai trabalhar no Bob's. Agora, presta atenção. Não sabe fazer nada, viado. Não. Faça a mão. Olha, deixa eu falar, ele tá lisinho agora pra você pegar nele. Eu quero ficar lisinho também. O que que é? O que é que faz? Isso daqui eu uso neutrogênio, depantol, sabonete de bebê e um ativador. E olha, a Irene, mano, tá ganhando dinheiro com areia e um creme que ela comprou, mano. Enganando a galera. Enganando a galera. Terra do chiqueiro, todo isso junto, bota com o peito no outro. Você é terra de cemitério, macho. É, terra do chiqueiro do Alasca. O cara pode fazer a massagem, o cara tem uma namorada linda. Mas trai, o que que adianta? Tá namorando, coronado? É, mano. Eu já vi ela em baladas. Você falou que tem uma namorada linda, mas tá namorando, coronado? Tá tentando, tô tentando. Tô tentando. Agora eu tô mais lisinho pra ela. Nossa, a Irene. Tô mais lisinho pra ela. É isso, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, mano, deixa muito like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E, mano, foi muito bom irritar meus amigos hoje. Se você quer mais vídeos como esse, deixa o likezão. É nóis, valeu. Oi, 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 oi.